Há algum tempo, eu acabei assistindo um vídeo de alguém que fez um jogo em uma dimensão, mas que você podia jogar usando aqueles óculos 3D anaglifos. Eu sei que parece que não faz sentido, mas o Juki faz. Uma curiosidade sobre mim, meio vergonhosa, é que eu já tive uma obsessão, quando eu era menor, por estereoscópia, ou seja, a tecnologia 3D. Eu pesquisava bastante, via sobre filmes em 3D, aquela coisa toda. Eu culpo Robert Rodriguez por isso. E se tratando de estereoscópia, há várias formas de você conseguir ter o efeito 3D. Mas hoje eu quero falar sobre uma ilusão chamada Pulfrish, que foi descrita por Paul Pulfrish em 1922. E nessa ilusão, você acaba tendo o efeito de tridimensionalidade em movimentos, mesmo se o movimento for linear. Se eu tiver um pêndulo e ele só estiver se movendo da direita para a esquerda, bem linearzinho e tal, se eu estiver utilizando um óculos escuro em um dos meus olhos, vai ter um atraso em como eu vou registrar esse movimento. E esse atraso já é o suficiente para o cérebro acabar interpretando o movimento, não mais como linear, mas como algo circular, por causa da tridimensionalidade que ele vai acabar enxergando, por assim dizer. E como faz um tempo que eu vejo esse vídeo, já faz um tempo também que eu queria fazer algum vídeo... Bom, fez um vídeo. Também, né? Mas já faz um tempo que eu queria fazer um jogo envolvendo isso, até porque é uma ilusão simples de você visualizar, você só precisa de um óculos escuro e colocar em um dos olhos. E como parece que o nicho de jogos de pescaria é algo forte, pelo menos no 8.io, eu achei que faria sentido juntar os dois, até porque o nome do jogo ficou 10-10, na minha opinião. Poo-fiche. Eu sou um gênio, né? Nesse jogo, você tenta pegar os peixes enquanto eles passam em velocidades variáveis ali pela sua vaga de pesca. Quanto mais centralizado você consegue pegar o peixe, mais pontos também você ganha. Só tem que ter cuidado porque tem alguns peixes tóxicos, que vão diminuir a quantidade de pontos que você recebeu. Então é bom ficar atento. Então eu quis fazer um jogo meio comfort game, uma coisa mais simples, tipo um jogo para você passar o tempo, que nem aquele jogo do dinossauro no navegador do Chrome. Só que sem a jogabilidade infinita, até errar, eu não queria que tivesse penalidade tirando essa parte do peixe. Mas antes de eu continuar a vender meu peixe... Desculpa, gente, eu tive que falar, eu não podia perder a oportunidade. Será que eu não me conheço? Eu sou o Cadu, eu sou formado em ensinamento da computação, e faço jogos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, é só se inscrever, curtir o vídeo, comentar, aquela coisa toda. E também eu tenho algumas redes sociais também, que eu esqueço de ficar comentando a cada vídeo, mas de vez em quando eu lembro. Então, se quiser ir seguindo as outras redes, pode seguir. Se não quiser também, tudo bem. Ah é, mas... O jogo, né? Eu acho que faz meses, desde que eu comecei a ter essa ideia de fazer um jogo usando esse pull-free, talvez fazer alguma coisa envolvendo os jogos amaglifo, iria ser legal, só que eu não sei quantas pessoas ainda têm os óculos. Eu tenho, mas... Eu sou exceção, né? Não falo isso com orgulho. Vocês lembram da dúvida de cabeça que isso dava? Até seria legal fazer uma coisa envolvendo esses óculos 3D nostálgicos, velhos, né? Talvez algum dia eu faça. Pull-free me pareceu a melhor opção, por ser uma coisa flexível. Então, eu acho que qualquer pessoa tem óculos de sol e você colocar num olho assim, é mole. Eu acho. Eu fiz um projeto faz um tempo, acho que alguns meses, eu não lembro quando exatamente. E até inicialmente, eu pensei em alguma jogabilidade que envolvesse mexer o personagem verticalmente. Só que eu, recentemente, ao revisitar esse código, eu achei que seria interessante, talvez, fazer uma outra coisa, ter alguma outra abordagem. E aí, por algum motivo, eu pensei na pescaria. Acho que talvez até por causa da Game Jam, que eu participei no mês passado, e eu vi alguns jogos de pescaria, então, eu nunca me mexi com pescaria na Unity, eu acho. Nunca eu lembre. Eu acho que até eu já pensei em fazer jogos envolvendo pescaria, mas eu não cheguei a fazer. Então, eu resolvi mexer nisso, né? A primeira coisa que eu fiz foi tentar ver como seria a velocidade das coisas que vão passar, pra ver mais ou menos como ficaria o plano tridimensional. E até aos poucos que eu fui começando a experimentar e deixar tudo bem básico mesmo, só pra ter ideia e depois criar as artes bonitinhas. E depois eu pensei, cara, não seria interessante se fosse um peixe só. Seria interessante se tivessem diferentes variações de peixe, então, tive essa ideia de ter cada peixe ter um valor e, consequentemente, é mais interessante que os peixes que dão mais pontos sejam mais difíceis de pegar. Então, tive essa ideia da velocidade do peixe também ser mais rápida. Até nesse momento, eu já tive uma ideia de ter algum sistema de acurácia que eu fui implementar depois pra que, caso você acertasse mesmo, assim, bem no meiozinho, né, a posição do peixe, você ganhasse mais pontos do que se você estivesse acertando na ponta, né? E já nessa época, eu já percebi que seria interessante ter um estilo mais desenho, como se fosse um desenho à mão. Eu até pensei em, talvez, fazer uma coisa meio como se fosse aqueles chatinhos de papel que você pega um palito e cola o desenhozinho em cima pra ficar brincando e tal. Eu até pensei em seguir nessa linha, mas eu achei que ia ser meio exagerado, então não, deixa quieto, deixa pra um outro dia. Mas, eu acabei indo por essa linha mais desenho até pra realçar essa questão do 2.5D, né? Já que os elementos são 2D, só que, por causa do pullfish, ele vai dar essa ilusão de 3D. Então, assim, não chegaram um jogo que foi simples de fazer, foi rápido, rápido entre aspas, porque, né, desenvolvimento não é muito rápido assim, convenhamos, mas, eu quis realmente fazer uma apresentação simples, fazer um projeto simples, porque eu acho que de vez em quando é bom a gente fazer coisas simples até pra gente conseguir ver como a gente consegue reduzir uma ideia a algo jogado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês testem lá o jogo e vejam o que vocês acharam e tal, ver se vocês viram o 3D também, também não quer pra colocar o óculos a lente escura em cima do som do direito, senão o efeito vai dar ruim, tá? Acho que é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar também, porque ajuda bastante o canal, também, se tiverem sugestões de temas ou jogos que talvez eu possa fazer no futuro, vai que ir, pode colocar nos comentários também, me sigam também nas outras redes sociais, porque, engajamento, interação, mamamã, aquelas coisas todas que youtubers falam, e é isso, gente, até a próxima e não esqueçam de semem e me gaste com as coleguinhas.